Eita negrada, sai da frente e lá vai eu com meu sovaco Meio dia no trabalho, meu sovaco é um fedor Passando a cara de uma velha coitadinha, desmaiou Ela caiu pedindo socorro, a velha babava igual um cachorro A velha gritava, a velha babava, ficava tremendo Chama a ambulância, a velha tá morrendo Meu sovaco é podre e não tem frequente, bota até o urubu se tiver na minha frente Levanta os braços, todo mundo se assanha O meu chuvado toda a orta fedem Piotre venin é piotre venin O meu chuvado toda a orta fedem É piotre venin, piotre venin, piotre venin é piotre venin Ô chachuns, ô meu Deus do céu, que néia, chamu chamu A velha tá todo se tremendo Meio dia no trabalho, meu chuvado é um fedor Passa na cara de uma velha coitadinha, desmaiou Ela caiu, pedindo socorro, a velha babava igual um cachorro A velha gritava, a velha babava Ficava tremendo Chama a ambulância, a velha tá morrendo A velha tá morrendo, a velha tá morrendo Chama a ambulância, a velha tá morrendo A velha tá morrendo, a velha tá morrendo Chama a ambulância, a velha tá morrendo Meu sovaco é podre, não tem que aguente Faz até o urubu se tiver na minha frente Levanta os braços, todo mundo se assanha O meu sovaco toda hora tá fedendo O meu sovaco toda hora tá fedendo O meu sovaco toda hora tá fedendo É pior do que venendo Eita bichinho sovaco fedorito Vai lá esse sovaco limão, rapaz É sucesso, 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 é sucesso A opinião dela, né? É, com certeza